Fala galera, pra quem não me conhece, eu sou a Tati, esse é o Pedrinho e esse é o Kleber Galera, no vídeo de hoje eu vou tentar gravar tudo pra vocês, o Pedrinho tá indo fazer o exame de faixa de Karatê Tá ansioso, Pedrinho? Muito? Não é pra ficar nervoso lá na hora, fica calmo, respira, concentra, tá bom? Nós estamos indo lá pra Cava do Bosque, pessoal, que é onde o Pedrinho treina o Karatê E hoje ele vai ter essa prova, né, esse exame, não é assim, ah, troca de faixa, não, ele tem que passar pra ele conseguir trocar a faixa, galera Não é assim, eu vou lá, faço um negocinho e passo, não, o negócio é sério mesmo, ele tem que responder perguntas também Além de fazer a apresentação de Karatê lá e tudo mais, né, então partiu galera, estamos indo pra lá E se você chegou agora aqui no meu canal, já deixa muito like, se inscreve no meu canal se você ainda não for inscrito Seleciona o sininho aqui das notificações, né, coloca selecionar todos pra você não perder mais nenhum vídeo que eu postar, galera E bora lá com a gente Gente, os alunos estão descendo lá pro tatame Ai gente do céu Tô ansiosa Olha quantos Os senseis já estão lá embaixo Gente, as mães super ansiosas aqui, né, o coração disparado Gente, minha primeira vez com o filho fazendo isso, então, né, muita ansiedade São capacitadíssimos, já deu tudo certo Com certeza, já passaram, se Deus quiser Gente, o Pedrinho tá aqui E essa é a turminha Ele e a Ana Flávia, que é da sala dele Quem dera Então, a partir de hoje, não é? Cadê o Manuel? O Manuel tá aqui? Cadê? Foi o Manuel também? Não é, quem faz isso, não é mais isso, assim, ó Ele já vai aonde ele estiver Ele para Uma boa ideia Combinado A cara, olha lá pra fora, olha a cara dessa Porque o meu pulmão tá montando férias E eles descem em silêncio É bem, né, você pede alguma coisa e eles saem andando em silêncio Ah, sai, aham Combinos, quietinhos, param, tomam e respiram É sempre assim, não é? Não Eu queria que eles vissem a cara de vocês agora A cara de compados Agora que eu tô brincando Bom dia pra vocês Pra quem não me conhece Eu sou o Eu quero apresentar aqui E chamar, pra falar com vocês Eu sou o sensei Ricardo Aguiar Quinto dano Técnico da seleção brasileira E eu quero chamar o secretário de esportes Sensei Ricardo, muito bom dia Vou conversar com eles agora Secretário, obrigado pela tua presença, tá? Isso dá uma ciúme em todos os esportes, sabia? É uma delícia É um ciúme bom, né? Porque eu tenho o prazer enorme de estar aqui Enquanto secretário E enquanto sensei Né? Pra poder examiná-los Pra poder É... Consagrar o que vocês fizeram o ano inteiro, né? E quando vocês são convidados para o exame Vocês são convidados Porque vocês têm o mínimo de condições Pra fazer o exame Mas o exame não avalia o que vocês fizeram durante o ano O exame avalia o que vocês vão fazer agora Porque eu não vi o que vocês fizeram durante o ano Por que a gente faz dessa forma? Porque é assim que vai ser quando vocês chegarem lá na faixa preta É dessa forma E na faixa preta é todo um negócio diferente Na faixa preta, o exame de faixa preta Felizmente pra alguns E infelizmente pra todos os pais Mas a porta é fechada Nossa Sabiam disso? Tradicionalmente Que dó No mundo inteiro No exame de faixa preta Não tem paz Ai, que dó É sacanagem, eu também acho Sacanagem mesmo A gente podia assistir Mas é um momento tão especial É tradicionalmente praticado no mundo inteiro O Japão é assim, o Brasil é assim Em todos os países Por quê? Por isso que em esse exame Vocês já estão se preparando Muito joelhinho Muito Lá pro exame da faixa preta Essa é a grande diferença Preparando vocês O temperamento de vocês A emoção de vocês O sentimento de vocês Quem tá com um pouquinho frio na barriga? Muito frio na barriga Quando eu levanto assim é só um pouquinho Não, fica assim Pode ser sincero Eu tô no campo Ali tá assim pra mim, ó Pode abaixar Esse frio na barriga é verdade Sabe por quê? Porque é porque a gente se preocupa Em fazer perfeito Se você tivesse assim, ó Faz amor Tá tudo bem Aí você não estaria tão preocupado Com o que você vai fazer hoje Não é isso? É Então é um bom sinal Mas a gente vai com o tempo Equilibrando esse frio na barriga É igual a confiança Em excesso faz mal E a falta faz mal Tem que ter aquele equilíbrio E o caratê Aplica isso todos os dias Equilíbrio entre o corpo E a nossa cabeça Não é isso? E eu fico muito feliz De ter sido mil diários Aqui pra fazer exame É Claro que essa época Vocês devem ter um monte De confraternização Hoje, ontem, amanhã Uma loucura Né? Pelo menos nós aqui Na secretaria Todos os dias Ontem eu saí Nove horas da hora De lá da Câmara Municipal Gente, o exame vai começar Galera Ai, tô super ansiosa Aqui Coraçãozinho deles Deve estar tudo disparado Aí galera Começou o aquecimento Muito A torcida A torcida do Karatê é uma torcida tão confortada que eles estavam noivos pra bater palma com vocês. Os pais, os pais, os amigos, e eles não batem palma. Eles com receio, não é o que a gente gosta de falar. É, é verdade. Estavam noivos pra bater palma. Escolhem bater palma agora. Gente, ainda não é a vez do Pedrinho. Mas é o Emanuel, aquele ali, ó. Filha da minha amiga Carol. Cinco vezes. Aqui. Vocês perceberam que eu nem falei do atirado que eles iam fazendo. Vocês já sabem que quem é mais importante aqui dentro do Katan são os mestres graduados. E vem aqui. Pronto. Qual o Katan? Pulso. É o Katan que todos eles utilizam. Um doce. Em alto nível de competição. No campeonato sul-americano, no campeonato brasileiro, no campeonato paulista. Percebem que cada um tem um biotipo diferente. Cada um tem uma idade diferente. São três pessoas diferentes. Mas que treinam todos os dias. Começaram treinando uma, duas vezes por semana. Só pra vocês terem mais ideia. Aquela pessoinha lá na ponta, chamada Katarina, da cabeça americana. Ela começou lá. Tinha quantos anos? Cara, pode mostrar na ponta o ano dos anos que você tinha. É. E o Pedro que tava nessa idade, quantos anos você tinha? Ela não falava. A pessoa fazia assim. Quatro. Para mim. Para mim. Viu? Para mim. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí